Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, nós iremos estudar o capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 9. Antes de a gente iniciar nossa aula, eu convido você a orar a Deus comigo. Pai, nós te rogamos para que o teu Espírito nos capacite, nos dê entendimento e, acima de tudo, que o teu Espírito faça-nos, ó Deus, guardar todos os ensinamentos aqui aplicados e que esses ensinamentos, ó Deus, se transformem em frutos nas nossas vidas e que esses frutos permaneçam. Que o teu Espírito nos dê sabedoria, discernimento e, acima de tudo, fome e sede da tua palavra. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, como eu disse, a gente vai abordar nessa aula o capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo inteiro, um capítulo composto de 50 versículos, um capítulo recheado de eventos, de experiências, que envolveu não só a pessoa de Jesus, mas também dos seus discípulos, da multidão que o seguia, dos mestres da lei, lições básicas do nosso dia a dia, do cotidiano, lições acerca do mundo espiritual. Enfim, um capítulo muito interessante para a gente trabalhar e conversar sobre. E nós temos três objetivos. Eu tenho três objetivos gerais que, ao final da aula, precisam ficar muito claro para você, meu irmão ou minha irmã. Primeiro, compreender o significado da transfiguração de Jesus, compreender que a fé firmada em Cristo vence todos os obstáculos e entender qual é a verdadeira missão do discípulo no reino de Deus. Então, nós temos três objetivos com essa aula, em que você e eu precisamos compreender. Vou repetir. Compreender o significado da transfiguração de Jesus, o que esse evento transmite de doutrina e de verdade às nossas vidas, compreender que a fé firmada em Cristo vence todos os obstáculos e entender qual é a verdadeira missão do discípulo no reino de Deus. Quando a gente lê a palavra discípulo, a gente entende que são homens e mulheres que seguem a Cristo e que auxiliam também outras pessoas a seguir o seu Senhor. Vamos lá? Primeiro, para a gente ter uma aula mais dinâmica, a gente vai dividir as nossas abordagens em quatro pontos. Primeiro, no capítulo 9, do versículo 1 ao 13, a gente vai tratar sobre o significado da transfiguração. A transfiguração foi a forma de Jesus mostrar a sua glória àqueles que o acompanhavam. foi algo interior, foi uma forma de fortalecer a fé dos seus discípulos. Interessante a gente falar sobre isso porque na transfiguração apareceram ao lado de Jesus duas figuras importantes, dois homens importantes da antiga dispensação, da antiga aliança, Moisés e Elias. E a transfiguração de Jesus não só fala sobre aspectos do reino de Deus, aspectos sobre a eternidade, mas acima de tudo a transfiguração fala da superioridade de Cristo acerca daqueles profetas, daqueles homens, Cristo acima de todos. E é muito pertinente a gente tratar desse tema nos dias de hoje porque a gente precisa associar muito bem a nossa caminhada aqui nesse tempo presente, aqui na Terra, mas entendendo que todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente demonstra e vive na igreja, no nosso caso na Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, tem relevância e tem contato direto com a eternidade. Jesus, ele quis passar a doutrina da sua superioridade, mas ele também quis apontar que tudo aquilo que a gente faz e vive nesse presente tem um apontamento direto com a eternidade que eu e você viveremos com ele. Só que os discípulos, eles não conseguiram assimilar bem o significado da eternidade. Eles não compreendiam, por exemplo, o fato de Cristo sofrer e ser morto. Eles tinham uma dificuldade também de entender acerca da ressurreição. Enfim, mas por meio da transfiguração, por meio da transfiguração de Jesus, por meio do aparecimento de Moisés, por meio do aparecimento de Elias, Jesus, ele quis deixar uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança e, acima de tudo, também ratificando acerca da sua divindade. A transfiguração, ela não foi um evento de... ela não deveria ter sido um evento de assombro, mas, acima de tudo, de trazer uma mensagem de esperança, fortalecer a fé, trazer paz de espírito aos discípulos. Só que eles não compreenderam bem aquele evento, principalmente a missão de Jesus entre os homens. E uma das coisas que Jesus também quis passar no evento da transfiguração foi a respeito da sua glória. E como é que a gente pode refletir a glória de Cristo nos dias de hoje? Como que eu e você, homens e mulheres de Deus, nós podemos refletir a glória de Cristo? Eu penso aqui em alguns aspectos. Primeiro, a nossa santidade de vida. A nossa busca por uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida discipuladora, uma vida pacífica, uma vida na dispensação do Espírito Santo de Deus, uma vida que rejeita toda sorte e oferta de pecado, uma vida que é pautada irrestritamente em seguir a palavra de Deus, uma vida sedenta por ser santa como é o seu Senhor. Enfim, tem vários pontos que nos auxiliam de que forma nós podemos refletir a glória de Cristo. E nesse episódio, descrito no versículo 1 até o 13, acerca da transfiguração de Jesus, como eu disse, Jesus quis fortalecer a fé dos seus discípulos por meio de uma aparição sobrenatural, e é cerca da própria voz do Senhor que se manifestou junto aos seus três discípulos. De que forma a gente pode aumentar a fé que professamos? De acordo com o texto, quais as verdades que podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé? Eu diria que nesse evento, principalmente, nós entendermos quem é Jesus. Nós entendermos de fato quem é o nosso Senhor, entendermos as suas características, entendermos a sua pessoa, entendermos a sua missão, entendermos de fato quem Ele é, e acima de tudo compreender, compreender que Ele é vivo, que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Nós precisamos, de fato, na nossa jornada, em meio às nossas vidas, nos eventos, principalmente de tribulação, clamar a Cristo, mas entendendo quem Ele é. Rogar ao Senhor por livramento, por cura, por um milagre, rogar ao Senhor por uma transformação, por uma reconciliação, mas crendo quem Ele é. Jesus, Ele é Deus. Então, o texto, Ele quis passar esse ensinamento por meio da transfiguração de Jesus aos seus três discípulos mais próximos que estavam acompanhando desde a subida do monte. A partir do versículo 14 até o versículo 29, a gente já tem aí um outro evento que diz respeito a um mundo espiritual e que a nossa lição trata sobre ataques do mal, lições em meio aos ataques do mal. E esses ataques do mal, eles foram em função da presença dos discípulos, a pressão que eles sofreram para curar um menino que era aprisionado por um espírito demoníaco e os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele espírito e deixando o pai aflito e criando, em função dessa incapacidade, uma discussão, até mesmo com o teor teológico, com a presença dos mestres da lei. O que diz o texto sobre essa pressão sofrida pelos discípulos? O evangelista, no caso Marcos, apresenta a pressão dos nove discípulos ante uma grande multidão que assistia os escribas, ou os mestres da lei, discutindo com os discípulos. Os escribas pressionavam os discípulos acerca de Cristo e da sua atuação. Quando Jesus chega, a multidão se reúne diante dele e as discussões foram encerradas com a presença de Jesus. O texto também diz que um pai aflito busca por um milagre para o filho e ele recorre justamente aos discípulos que ficaram na parte baixa do monte, enquanto Jesus subia com Pedro, Tiago e João. A narrativa diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino devido à falta de fé. O que a gente pode aprender com esse evento? Eu vou fazer algumas perguntas e vamos tentar fazer a construção dessas respostas juntos. De que forma o mundo nos pressiona acerca da nossa identidade? Eu já passei por algumas situações onde eu ouvi, em função de um tropeço, de uma falta, de um pecado cometido ou de uma postura não adequada, as seguintes palavras. Ah lá, tinha que ser crente. Ah lá, ele diz que é crente. Ela diz que serve a Deus. Como que ele pode ter essa postura? Frequenta a igreja? Canta no louvor? É professor de escola bíblica dominical? Muitas das vezes nós sofremos esses ataques, essas pressões, como que eu e você fôssemos perfeitos, santos na sua plenitude, mas a gente bem sabe que nós somos pecadores. Apesar de pecadores arrependidos, nós somos pecadores. E o fato de a gente participar das atividades da igreja, das causas da igreja, de nós sermos a igreja de Cristo, o corpo do Senhor vivo aqui na Terra, não é porque a gente peca que nós não devemos participar da obra. Não é porque somos pecadores que devemos nos afastar das causas do reino de Deus. Pelo contrário, eu digo e penso isso e converso aqui em casa, que quanto mais eu estou envolvido com a obra de Deus, menos eu penso nas coisas desse mundo. Menos os prazeres desse mundo têm influência na minha vida, no meu coração, na minha mente. Sou pecador, sei das minhas faltas, sei dos tropeços, sei que entristeço às vezes as pessoas que estão ao meu redor, sei que entristeço o coração do meu Deus, mas por saber quem Ele é e por saber da minha distinção a esse mundo depravado, eu sempre recorro a Ele pedindo perdão. Eu peço perdão à pessoa que eu, porventura, ofendi ou pequei. Eu uso dessa verdade de que o meu Deus é um Deus de natureza misericordiosa e Ele entende da minha luta, da nossa luta contra o pecado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do Benino devido à falta de fé e, muito provavelmente, eles estavam sendo acusados de pecado, de, de fato, seguirem a Jesus de uma maneira frouxa, de uma maneira não justa, não reta, de uma maneira insuficiente, de uma maneira interesseira. E, muitas das vezes, essas associações chegam às nossas vidas. Mas as vidas afligidas são mais importantes que discussões teológicas. Jesus não entrou no mérito, no calor, no furor da discussão. Ele chegou e colocou um ponto final na discussão, expulsando o demônio do menino. E a gente não pode cair nessa armadilha. A gente não pode cair nessa armadilha do inimigo. Nós não estamos aqui para discutirmos teologicamente entre a gente nem com o mundo, apesar de estarmos prontos, sempre prontos, como fala a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, para respondermos com mansidão acerca da fé que eu e você professamos. Mas a nossa missão aqui na Terra não diz respeito à discussão teológica, mas de propagar o reino de Deus, de sermos luz, de sermos sal da Terra. Os discípulos de Jesus tinham essa dificuldade. Esse trecho também nos ensina que a incredulidade nos faz perder bênçãos e restringe o avanço do reino de Deus. Ao mesmo tempo que, na nossa oração, na nossa vida espiritual, na nossa devocional, na nossa comunhão com o Senhor, na nossa mente e no nosso coração, precisam estar claros quem Ele é, quem é Jesus, para que, na nossa caminhada, em eventos, ou em situações, ou em circunstâncias em que nós somos estimulados ou temos a oportunidade de manifestar a nossa fé, não aconteça o que aconteceu com os discípulos devido à falta de fé. Essa falta de fé, narrada nesse trecho, ela diz respeito à falta de entendimento de quem Jesus é. Os discípulos, eles não compreendiam a sua palavra, eles não compreendiam a sua doutrina, eles tinham uma dificuldade de entender da missão de Jesus. Se todos esses aspectos negativos compunham esse conjunto espiritual que acompanhava a vida dos discípulos, como que, no momento oportuno, eles vão exercitar a fé de maneira santa? Esse princípio, ele vale para os dias de hoje, ele vale para mim e para a sua vida. Vez ou outra, nós somos afrontados pelas sortes da vida. Somos requeridos para orar, para interceder. Alguns já tiveram experiências como Jesus o fez aqui, expulsando o demônio do menino. Agora, como que a gente vai exercitar a nossa fé, se a nossa crença, se a doutrina, se a palavra, se a pessoa de Cristo, se a sua missão não estão claros no meu e no seu coração? A incredulidade, de fato, nos faz perder bênçãos e restringe o avanço do reino de Deus nesse sentido. Uma grande oportunidade que os discípulos tiveram de propagar o reino de Deus, de manifestar a glória do Senhor, mas eles não foram bem-sucedidos devido à falta de fé. A gente tem essas oportunidades. A gente tem essa oportunidade em casa. A gente tem essa oportunidade no trabalho. A gente tem essa oportunidade à nossa vizinhança. A gente se depara com diferentes situações no nosso dia a dia. E por que não, no momento oportuno, no tempo de Deus, manifestar a sua glória, professando a nossa fé, clamando, pregando a palavra do Senhor? Porque o que os discípulos deveriam ter feito era pregar a palavra de Deus, declarar a autoridade de Cristo Jesus, propagar que Ele é Senhor sobre todas as coisas, não só no céu, mas também na terra e debaixo da terra. É pregar a palavra. A gente manifesta a nossa fé, a gente exercita a nossa fé, pregando a santa e poderosa palavra do Senhor. Caminhando ainda em Marcos capítulo 9, a gente tem, a partir do versículo 30 até o 41, alguns eventos interessantes a respeito dos discípulos. E é pertinente falar sobre isso e associar a essas questões que a gente vai tratar aqui, porque elas vão justamente ao encontro com a classe que a gente estuda, trabalha e se reúne todos os domingos pela manhã, lá na igreja, para falar sobre o discipulado, para falar sobre o significado do discípulo, para falar sobre a sua missão, para falar sobre a sua presença nos dias de hoje. E a gente vai perceber que muitas coisas, elas não mudaram. Do versículo 30 ao 32, a gente tem a dificuldade, mais uma vez, dos discípulos compreenderem as palavras de Jesus. Os discípulos, eles ouvem a respeito da missão de Jesus, mas eles não entendiam claramente. A compreensão do reino de Deus era limitada. Marcos capítulo 9, do versículo 30 ao 32. Diz assim esse trecho. Partiram dali e passaram pela Galiléia. Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Ele lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas três dias depois ele ressurgirá. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Saber a missão de Jesus é de suma importância para o exercício saudável da fé que eu e você professamos. Pastor Murilo, mas por que isso é importante? Porque isso tem impacto direto no nosso relacionamento com Ele, nas nossas orações, nas nossas súplicas. Entendermos a missão de Cristo. Por que Ele esteve aqui entre a gente enquanto um homem, um homem perfeito? Por que Ele teve que morrer? Por que Ele morreu por nós? Por conta da sua morte substitutiva. Isso é essencial para a nossa vida. Isso é essencial para que eu e você tenhamos, de fato, força para lutarmos diariamente pela santidade de vida, pela novidade de vida que temos nele. Esses princípios ligados à missão de Jesus, à sua morte, à sua ressurreição, eles são primordiais para que eu e você vivamos uma vida santa, queridos, uma vida reta, uma vida justa. A gente precisa valorizar mais a missão de Jesus e, acima de tudo, o que Ele passou, o que Ele fez e o que Ele ainda há de fazer ao nosso favor. E por conta dessa dificuldade, os discípulos, eles estavam preocupados e valorizando outros aspectos em detrimento desses. Por exemplo, quem era o maior? Quem era o bambambam? A mente dos discípulos estava ocupada com prestígios pessoais e não com a glória de Deus, não com a glória de Jesus. Mesmo Jesus aparecendo a eles, transfigurado, assim como Elisa e Moisés, Jesus se colocando superior à antiga dispensação, à antiga aliança, Jesus manifestando da sua divindade, eles estavam preocupados em saber quem era o maior, quem era o principal, quem era o primeiro dentro daquele grupo. Irmãos, esse tipo de pensamento, essa postura, ela vai de encontro à própria vida de Jesus, ao próprio Evangelho de Deus. Jesus preza pela vida mansa, pela vida humilde, pela vida misericordiosa, por uma vida de domínio próprio, uma vida generosa, uma vida amorosa. E essas preocupações em saber quem é o melhor, trazer para si a glória, a vanglória, o chamariz, a atenção, a fama, eu já vi muita gente cair por conta disso. Eu já vi muita gente sair do caminho e não mais voltar por conta disso, pelo prestígio, pela fama, da necessidade de aparecer a todo custo, da necessidade de ser reconhecido. Meus queridos irmãos, quem tem que aparecer é Jesus. Jesus tem que refletir as nossas vidas, ele tem que aparecer, nós somos seus discípulos nesse tempo. É por meio das nossas vidas que Jesus é santificado, glorificado, louvado, exaltado. Ele, Ele deve ser louvado e glorificado e não a nós. Não a nós. Nós somos, vale lembrar, nós somos pecadores, nós somos falhos, limitados, divisão curta, nós somos inconstantes e ainda assim, diante da sua graça e da sua misericórdia, Ele nos convida para sermos coparticipantes das atividades do seu reino. A Ele, toda a glória. Do versículo 38 ao 41, a gente também tem um ensinamento importante. A tola pretensão de se sentirem os únicos. Esse era o pensamento dos discípulos. No texto, os discípulos argumentam com Jesus sobre o fato deles proibirem o homem de expulsar demônio, pois ele não fazia parte do grupo de seguidores. Jesus repreende os discípulos e acentua que quem não é contra Ele é por Ele. O que a gente pode aprender sobre esse evento? O que a gente pode tirar de ensinamento para as nossas vidas de hoje? Creio eu que o principal é que devemos ter tolerância para com o outro, desde que ensine em nome de Jesus a verdadeira e sã palavra, mesmo sendo diferente de nós, não devemos percebê-lo. Nós somos o mesmo corpo, estamos no mesmo corpo, mas somos membros diferentes e a nossa diversidade e a nossa diversidade é que faz toda a diferença na expansão do reino de Deus. Talvez os irmãos, em função da sua origem, da sua classe social, econômica, da sua etnia, conseguem pregar o Evangelho em um determinado lugar que eu não consigo. Eu, por conta das minhas características, consigo avançar, consigo pregar a palavra de Deus em circunstâncias ou em cenários que outros não conseguem, mas essa é a graça, essa é uma das loucuras do Evangelho, é a sua pluralidade de atuação, mas sempre, sempre, em nome de Jesus e sempre, em harmonia com a palavra de Deus, pregando sempre a sã doutrina do Senhor. Mas a Igreja de Jesus é diversa e a gente precisa aprender sobre isso. Inclusive, na semana passada, na nossa aula de discipulado, eu comentei com os irmãos sobre uma postagem do pastor Luiz Saião da Igreja Batista Nações Unidas, onde ele fala justamente que ele foi quebrado por Deus em função de um preconceito por ter sido convidado para participar de um evento, de uma palestra, de um culto, melhor dizendo, de uma igreja que não era da sua denominação. E ele acabou tendo um encontro com Deus lá naquele evento em função do impacto da sua palavra e do choro, do testemunho, do arrependimento de uma menina à sua frente. Nós precisamos entender e compreender também a diversidade da Igreja do Senhor. E por fim, meus queridos, no versículo 42 a 50, o título, o subtítulo que a nossa lição trabalha é O Escândalo e a gente vai entender o porquê desse título. A referência a respeito de amputações de membros e extração do olho é uma alegoria, uma visão monocular não nos impede de ver, mesmo sem as mãos não somos impedidos de fazer e mesmo sem pés não somos impedidos de ir. nós não podemos em nenhum momento ser pedra de tropeço nem escândalo na vida da Igreja, na vida dos novos na fé, principalmente na sociedade, fora do nosso círculo congregacional. nós temos um nome a zelar, o nome do nosso Deus, o nome do Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor, e nós devemos estar afastados de toda relação, de qualquer escândalo, de qualquer ameaça, a gente deve se apartar da aparência do mal. renuncie, sim, renuncie sem meio termo aquilo que leva à perdição, não negocie a fé que você professa, não trate, não relativize as coisas de Deus e principalmente, queridos, sejamos vigilantes de eliminar das nossas vidas as brechas que nos levam ao pecado. aquilo que eu faço com o meu corpo afeta minha relação com Deus. Aquilo que eu faço com os membros do meu corpo, aquilo que eu faço e movo ao meu coração e à minha mente, afeta diretamente a minha comunhão com o Senhor. A vida física, ela tem sim relação com a nossa vida espiritual e a gente deve preservar, preservar esse aspecto, tudo aquilo que nos leva ao pecado. Você sabe o que é, a gente sabe o que é. Por fim, sem a presença da igreja, a sociedade entraria em estado de putrefação moral. Nossa vida tem que fazer toda a diferença. Eu vou repetir, sem a presença da igreja, a sociedade entraria em estado de putrefação moral. Nossa vida tem que fazer toda diferença. Qual a nossa missão no reino de Deus? Eu finalizo essa aula com essa pergunta. A nossa missão é viver Cristo, pregar a Cristo, tudo isso para a sua glória, tudo isso para o seu louvor. A nossa vida é uma oportunidade, é uma bênção recebida e nós temos sim a responsabilidade de testificar, de testemunhar desse Deus vivo. amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e até uma nova oportunidade. Amém.